Do elenco oficial da família Loures, ele está feio, ele está feio. Hoje eu vou apresentar pra vocês a nova família Loures. Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal. Antes de eu chamar todo mundo, vocês conhecerem, vocês viram aí recentemente os vídeos chamando novas pessoas, né? E também temos pessoas que continuam e também temos pessoas que saíram. Muita coisa pra falar, muita coisa pra acontecer nesse vídeo. Então vamos começar, né? Vamos chamar primeiro então os oldies aqui da turma, né? A galera antiga da família Loures. Vem pra cá, vem pra cá. Ricardo aí, Rio de Janeiro! E o Ricardinho velho mais ouros. Olha o que é isso. Que legal ver o quanto que a gente está crescendo, né? Impressionante. Uma pessoa virou mãe. Olha que loucura. Estamos adultos. Adultos de verdade. A gente tem tempo envelhecida, né? Ricardo tá pronto pra casar. Eu tô com rugas. Agora eu tô pensando em fazer botox. Aí você vai começar a namorar. É, eu tirei a carteira. Tira, eu quero a carteira. Aê! A gente tinha uma dúvida. A gente tinha uma namorada, você tinha uma amizade, você tá querendo. Por favor. Não, gente, brincadeira essa parte. A Gleida, que mais antiga aqui do rolê, não é? É? Não. Ricardo é antes? Acho que eu. É, acho que é Ricardo. Ricardo antes? Tem quanto tempo? Ah, muito tempo. Nós temos nove anos de canal, você deve ter uns oito anos, né? Oito. E você? Seis anos? Seis anos. E você? Ah, deve ter uns dois. Um. Um e-mail? Não. Não sei isso, amiga. Essa parada é o tempo. Eu já tentei. Ah, não. Acho que já tem quatro já. Acho que já tem o que ficar atingindo. Ah, não tem três. Eu acho que vai. E teve nova galera aí, que a gente chamou recentemente, que vocês viram o vídeo. Se vocês não viram, assista, que tá incrível. A gente tinha que chamar em forma de trollagem, e as trollagens ficaram impecáveis. Lendárias. Vem pra cá, amor. Vem pra trollagem, ganhando ele ali como se eu tivesse um admirador secreto. Foi muito legal. Relembra a galera aí um pouquinho. Olha, assim só terminou. Eu sei que terminou o relacionamento com o cara errado. É. Vou atrás. Aí depois, tivemos a icônica trollagem, chamando a ex dele, o Jean. Que já foi da família Lourdes. Saiu, e agora voltou. O Jean, né? A ex dele não. Relembra aí. A da Júnia, que a gente chamou palhaço. Eu não quero ver. Não tá comigo, Jean. Assista o vídeo completo, que tá muito legal. Juro, juro, juro. E por último, a da Carol. Que quase deu errado, porque ela descobriu antes da hora a outra. Aí nós fizemos uma nova, mas deu tudo certo no final. Você quer entrar na Elenco Z? Uh! Caramba! Caramba! Assim estamos hoje, atualmente, né? No caso, tem o Felps aqui também. Êêê! Fiquei no vaco aqui, né? Vamos lá. Carol, Júnia, Jean, Gleida, Ricardo, Lucas, Ayla e Jo. No total, somos... Maior. Doze. Trinta. Alô, todos são os quarenta. No total, somos nove, que é... Eu acredito que... Ele é a maior, ele é a maior família Loures que já te vendeu. Aêê! Seja bem, Luiz. Seja bem. Seja bem, Luiz. É assim, Lu. Comenta aí se vocês querem... O que vocês querem da gente? Se vocês querem que a gente vá na cidade de vocês? Se vocês querem que a gente... O que vocês querem? A gente tá pensando já em várias coisas aqui, tá? Muitas viagens. Muita coisa legal, muitas viagens, enfim. Mas agora eu preciso te explicar sobre quem saiu. Que no caso é Luiz e Dumont. Primeiro, quero falar pra vocês do Lulu. Que o Luiz, ele nunca tinha saído do grupo, né? Ele tá comigo desde o início. E ele não saiu. Ele tá vivo nos nossos corações, né, Ricardo? Nos nossos corações e dentro da mente. Mas, pra quem acompanha o canal, sabe que o Luiz se mudou da nossa cidade, que é BH. Ele foi morar em São Paulo. E por mais que eu tenha a minha casa em São Paulo, eu não moro em São Paulo. Lá, a minha casa lá, eu vejo mais como um apoio. Onde, quando eu vou pra lá, pra trabalho, eu tenho a minha casa. Podcast, coisas assim. Mas não moro lá. E pode ser que um dia eu vá morar oficialmente lá? Pode ser, sim. Mas hoje eu moro aqui. A minha base é aqui. A minha produção é aqui. E, sabe, os vídeos rolam aqui. Então, quando eu vou pra São Paulo, às vezes gravo um vídeo ou outro. Mas, não sei. Não é o vídeo oficial, né? Onde a gente realmente se sente em casa, sabe? Por mais que seja a nossa casa, não é onde a gente... Não é a Mansão Loures oficial, sabe? Então, acaba que a distância fica complicada dele manter. Ainda mais pros projetos que a gente tá querendo fazer. Que a gente precisa da galera presente e tudo mais. Fica complicado pra ele. Tava inviável pra ele. Ele entendeu. Mas, ele vai tá sempre com a gente. Ele é super bem-vindo sempre. Inclusive, vai rolar uma coisa que ele vai estar presente. Vou contar no final do vídeo, tá? Mas, do grupo Família Loures Luiz. E agora, sobre o Dumont. Gente, o Dumont saiu pra poder... A carreira dele tá girando, gente. Ele tá arrasando com o RP e outras coisas também da vida dele. E tá ocupando muito o tempo dele. Os projetos que ele tá organizando. As reuniões que ele tá fazendo. Ele não tá tendo tempo de vir. Ele já tinha conversado com a gente também. Antes da cirurgia dele. Que esse ano seria um pouco complicado. E realmente se tornou um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, assim... Tô muito feliz por ele. Porque é uma realização de um sonho da vida dele que tá dando certo. Entendeu? Por enquanto, ele está fora também. Mas, pode ser que ele volte. O Jean também saiu pra ser DJ. Voltou e tal. Então, tipo assim, né? Né, Jay? É. E não quer dizer que... Como é que foi como ser DJ? Como é que foi como ser DJ? Muitas mulheres. Muitas mulheres, mulheradas. Ainda só. Alcançou o objetivo, que era isso. E não quer dizer que saiu pra viver a sua vida. Voltou, não deu certo lá. Você vai até onde... Até onde você for, é porque deu certo daquela forma, entendeu? Então, se for pro Dumont voltar um dia, as portas estão abertas aqui. A gente ama também ele. Ele também vai estar sempre presente em tudo que a gente fizer. Mas, do elenco oficial da família Loures, ele está fora. Ele está fora. E por que eu precisava oficializar realmente um elenco? Primeiro que vocês ficavam perguntando muito. Quem é da família Loures? Quem é da família Loures? Eu acho que a Carol... Porque como teve a disputa elenco B e família Loures, e a Carol, o Hugo, a Júnia, o Jean, veio competir pela família Loures, o povo ficou perguntando. Mas você é da família Loures? Você é da família Loures? E a gente tinha que oficializar de fato quem era. Porque, além de vocês perguntarem, a gente tem muitos projetos. Muitas ideias. Vocês sabem, eu sempre falo disso com vocês. Mas a gente está fazendo acontecer mesmo. Que é o filme, a peça, licenciados. A gente está com várias ideias de acontecer. E eu precisava realmente de um grupo oficial pra vocês. e pra nós também termos esse controle, né? E o primeiro projeto já vai acontecer. Nós vamos viajar. Vai ter a viagem da família Loures, né? Que todo ano temos. Esse ano, ano passado, teve pra Orlando, né? Halloween. E esse ano será pra neve! Vem pra cá quem vai viajar com a gente. Vem pra cá! Por que não está todos aqui? Porque essa viagem, ela já está marcada desde o início do ano. Onde não era o projeto de ser a viagem da família Loures. Era pra ser uma viagem de realização de um sonho, que é conhecer a neve, né? Que eu também não conhecia, passei, né? Conheci aí. Mas eu ainda não conhecia. Então era também uma viagem de família. Eu mesmo e meu pai Felipe. E aí acabou que a gente foi chamando, na verdade, a Júnia também aí. Que ela namorava já. Mas o Mo não ia, que não namorava com ele ainda. A Ilinha também não ia, a Jean também não ia. Aí acabou deles animarem. Mas não deu pra todos irem. Glendinha, porque teve filho recente também. Ainda não está podendo, está amamentando. Tem um mês de Matheus. Não tinha passaporte? Carol não tinha passaporte. E aí vamos buscar amanhã. Dá pra passar a bando. E eu também não tinha carteira de moto. Como é que ela ia de moto pra gente? Isso ia ser difícil. Agora eu tenho carteira. No mês que vem, eu potei. Amanhã eu busco minha carteira. E amanhã eu busco meu... 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 E o Ricardo está programando coisinhas aí. Que nem... Boa, Adelie. Boa, 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 boa. Tô com ouvir. Em breve, saberão. Em breve, saberão. Enfim. Mas quem sabe? Quem sabe tem outra viagem da família Lourdes esse ano. Não, mas eu... Deixa eu falar um negócio. Então, galera. Eu acho que vocês deviam colocar no comentário. Galera, a gente vai colocar. Qual que é o nome que a gente dá pra essas viagens da família Lourdes? Sim. Pra não ser... A gente quer algo novo. Entendeu? Também legal. Mas eu quero opções. Eu quero opções. Você não gosta? Não. Eu gosto de viagem da Tia Gomes. Quem é que a Tia Gomes? A gente está chegando. Discurso. Qual que você gosta? Eu coloquei uma parada Lourdes por aí. Uma coisa brasileira, sabe? A gente é brasileiro. Aqui o canal é em inglês? É inglês? Speak English? Lourdes tu? Parece que a gente vai fazer que é ônibus. Acho que a gente ia comprar um ônibus, hein? Aqui ela. Bom, bom. Muitas ideias, muitas ideias. E muitos projetos que vão acontecer. E tem mais uma pessoa que vai, que não está aqui. Quem? E não está aqui mesmo. Ela saiu do grupo, mas igual eu falei com vocês. Vai estar presente com a gente sempre que possível, que a gente ama demais ele. Lulu também vai na viagem com a gente. Vamos para Santiago, no Chile. Vamos conhecer a neve. Ninguém aqui conhece a neve ainda, né? Não. O Mo mais ou menos, né? Conhece uma neve lá de Filadélfia. Mas é uma neve mais trabalhadora. Quando ele me perguntou o que eu achei, eu falei, mô, é incrível. É assim, sabe? É de turismo. E ele não vivia a neve de turismo. De esquiar, essas coisas. Ele ia para a escola trabalhar. O que não tem? Ele estava congelado. Esquiar mesmo? Comenta aí já onde vocês querem que a gente vá. Só no comento nos Estados Unidos, né? Que já não tem como... É. Oi, Gui. Vai dar modelo. Libera, mulher. Libera. Vamos correr atrás também do visto do Gê, da Ju, do Ricardo, da Carol, que também não tem o visto ainda, né? Vamos organizar isso e vai acontecer muitas viagens aí pra gente. Não. Olha que bonito esse elenco. Fala se nós não estamos cardápicos. Uhul! Uhul! Pede aqui. Pega lá na casa. Só para o que a gente tem a vida. Para! O que é isso? Dá palmas pra gente. A gente tem a vida. Comenta aí quem é você. A personalidade mais tranquila. A personalidade mais agitada. Enfim, a personalidade idiota. A personalidade linda. Aaaaaaah! Mas eu queria dizer que temos mais um integrante inteirando 10 pessoas desse grupo gigante. O que é? Ele tá bem sonolento, né? Ele garrava. O que é? Corre a leva, gente. Releva o senhor? Eu tenho uma coisa pra vocês também. Eu tenho um protesto pra fazer aqui, ó. Seja bem-vinda. Tem que trollar pra entrar pra família. E o Diego já tem uma ideia de trollagem. Calando de acordar ele, isso é a trollagem. Eu acho que deve escrever leite numa mamadeira e dar com água. A trollagem que o Gê já deu é... Eu queria que pegasse a teta do Lucas. Lucas, quem não sabe, é o pai dele, tá, gente? É. Aí o Lucas chegasse pra dar o peito pra ele. Aí quando o Matheus mamasse, ele ia vir aqui e não ia sair leite nenhum. Aí já era trollagem. Nossa! Matheus! E aí ia ter escrito na final. Ele ia ter que fazer o Matheus na vida dele, tá bom. Comprar o vídeo, né? Comprar o vídeo. Mas a gente vai fazer a roupa Louris pra ele. Vamos falar! Vamos falar com a Louris. Inclusive, todo mundo com o uniforme Louris. Inclusive, você. Tá na descrição. Comprar aí o look Louris, porque vocês também são da família Louris. E é isso, gente. Este é o grupo oficial da família Louris. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ai, comemorando. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa barato. Na Camila Louris, temos vídeo todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Comenta muito aí, que a gente vai estar vendo todos os comentários. Tchau.